É, e o bom dessa cor é que ela disfarça todos os fluidos corporais que podem cair em mim durante o dia. Até agora eu tenho observado, mas não sei, eu gosto daqui. Ver pessoas doentes se curarem é inspirador. Está diferente. Parece feliz. E você? Está feliz? A Caroline andou me contando. Ah, sobre o jantar do inferno. Aliás, com essas mesmas palavras. Na verdade, no meio da reclamação, ela falou alguma coisa sobre novo emprego e nova namorada. Ivy, é esse o nome? Stefan, tudo bem. Sério? Verdade. Tô na boa. Eu tô feliz de ver você outra vez. Porque... Foi muito difícil perder a Bonnie, os últimos meses. Que coisa mais insensível de dizer pra quem acabou de perder o irmão. Me desculpa. Não, eu também tenho procurado essa cura. Eu acho. Aí, falando nisso, sabe da Caroline? Ela não atende, não retorna nenhuma ligação minha e eu queria pedir desculpa pela forma que eu agi. Olha, ela vai à represa hoje. Vai lá. Ah, não, não. Não sei se tô pronto pra mergulhar nisso de novo. Sem nenhum trocadilho. Stefan, são seus amigos também. Vamos. Eu sei que a gente não pode mais ficar no grill, mas... Não quer dizer que a gente não possa fazer programas juntos. Por favor. Se não for por isso, pelo menos pra convencer a Caroline que o Enzo não presta pra ser o novo melhor amigo dela. O Enzo vai estar lá? Vai, mas... Eu posso desconvidar. Prefiro mil vezes que você... Não, não, não. Não se preocupa. Tá, vou dar uma passada lá.